Os dados comprovam que o Tocantins passa por um agosto pandêmico difícil. 50% de todos os positivos que já foram confirmados do vírus desde o dia 18 de março, quando foi confirmado o primeiro caso em todo o estado. A Gazeta trouxe alguns dados para mostrar o alcance e a aceleração da pandemia no estado. Só nesta semana, o aumento de casos foi de 10%. Os números atuais da pandemia são de 48.580 mil casos. Estamos se aproximando da marca de 50 mil infectados desde o início da pandemia aqui no estado. Deste número, 30.156 estão recuperados, já tiveram alta. E 17.775 tocantinenses ainda estão na fase ativa do vírus e estão cumprindo isolamento, segundo os dados oficiais. A marca de mortes já chega a 649 tocantinenses que perderam a vida pelo vírus. A Gazeta levantou alguns dados aqui importantes, analisando que os 10 municípios que estão no topo do ranking de casos concentram aí 70% de todos os infectados. A gente fez um cálculo importante para você entender como é que está a pandemia aqui. Colinas tem 321% de aumento de casos, encabeçando aí o aumento. Palmas, que é a capital. Palmas passou para o topo do ranking da Covid. Palmas tem mais de 5 mil casos só neste mês. E o mês ainda não acabou. Palmas vive aí um aumento de mais de 100% de casos. Depois de Colinas, vem Gurupi no sul do estado. Está com 125%. Gurupi também passa por uma fase pandêmica difícil. Paraíso, 141%. Xambioá, dentre as 10 cidades, é que tem um menor aumento, 25%. Todos esses dados você confere lá no site Gazeta do Cerrado. E para ajudar a analisar esse contexto dessa aceleração da pandemia no estado, vamos ouvir um pouco do que diz para a gente o nosso especialista convidado, que contribui com a Gazeta, o professor doutor Adão Francisco. Professor, o vírus não dá trégua aqui no Tocantins, né? O estado do Tocantins é o único estado da Federação Brasileira que não conseguiu, neste último mês e meio, fazer o controle e o descenso da contaminação pelo coronavírus. De todos os estados brasileiros, o Tocantins disputava, até uma semana atrás, com Santa Catarina. No entanto, Santa Catarina conseguiu se organizar, estabilizou e entrou numa linha de descenso. E o Tocantins continua sendo o único que não conseguiu fazer esse controle. Ele não é aquele que hoje tem, né, sozinho o aumento da contaminação, porém ele é o único que não conseguiu, a partir de um contexto de estabilização, cair com o índice de contaminação. Ele só continua subindo. Isso é terrível, né, para nós, especialmente aqui no centro norte brasileiro, que estamos mais afastados dos melhores recursos. Dentro do Tocantins, nós já vimos aqui mesmo na Gazeta do Cerrado, o eixo da BR-153 foi o eixo prioritário pelo qual o coronavírus se interiorizou em todo o estado do Tocantins. E isso aconteceu a partir das principais cidades do estado, as cidades que são polo. As duas cidades que polarizam hoje a contaminação por coronavírus, aquelas que mais concentram casos, obviamente, Araguaína, que desde o primeiro momento explodiu o número de casos, e também Palmas, a sua capital, que perdeu o controle no meio do caminho. Essa semana nós queremos trazer uma alerta sobre dados alarmantes com relação à infecção dos idosos no Tocantins. Eles são 11% de todos que já se contaminaram no Tocantins, só que são 73% dos que mais morrem. A letalidade dentre os idosos é de 9%, quanto que nas pessoas abaixo de 60 anos aqui no Tocantins é de 0,35%. Segundo o IBGE, são cerca de 170 mil idosos no Tocantins. Então, isso mostra uma necessidade de políticas públicas voltadas para proteger os idosos neste momento da pandemia, a cada 10 idosos no Tocantins contaminados. Um perde a vida pela Covid. Nós fomos ouvir o coordenador da Universidade da Maturidade, no Tocantins, ele que é o professor doutor Luiz Sinésio Neto, que falou um pouco para a gente. Professor Neto, está faltando aí políticas específicas para os idosos? Realmente, esses dados são muito preocupantes. Acompanham um cenário internacional, onde nós encontramos altas taxas de fatalidade, letalidade na população idosa. Isso, por um lado, demonstra que as políticas públicas ainda não alcançaram, não conseguiram proteger essa parcela populacional. É preciso destacar também que o Covid-19, o problema de saúde pública do Covid-19, não é um problema de saúde pública da pessoa idosa. A pessoa idosa é mais vulnerável, ela está mais receptiva às manifestações prejudiciais dessa doença. Por isso, a estruturação de ações específicas, compreendendo as regionalidades, as características populacionais dos territórios, voltados para os idosos, é fundamental, é urgente e é necessário. Não somente nesse período de Covid-19, mas para uma sociedade que pretende ser desenvolvida, é preciso valorizar os idosos. Além dos números, a semana no Tocantins foi marcada por um amadurecimento institucional pandêmico, nós vamos chamar assim, que o Palácio Araguaia abriu as portas essa semana para receber os prefeitos das cidades que têm mais infectados. A primeira a ser recebida foi a prefeita de Palmas, a prefeita Cíntia Ribeiro, que esteve no Palácio Araguaia e discutiu diretamente com o governador, e a equipe técnica do governo, que ajuda, que tipos de empréstimo, de insumos e equipamentos, o que pode ser feito aí na união entre Estado e município. Isso acontece aí após críticas, trocas de farpas via Twitter, via declarações, enfim, institucionalmente os municípios e o Estado começam a se aliar melhor nessa fase difícil da pandemia. Também foi recebido pelo governador, o prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, que é a segunda cidade mais afetada pela pandemia. Araguaína ficou, durante a maioria do tempo, no topo do ranking, e o Dimas solicitou ao governador Mauro Carlesi um aporte de 6 milhões para ajudar na inauguração do hospital municipal, que deve acontecer até o dia 15 de setembro na cidade. Dimas avaliou o encontro aí como proveitoso. Na reunião que tive hoje com o governador Mauro Carlesi, o assunto principal foi o hospital municipal Eduardo Medrado, primeira etapa, que será destinada provisoriamente para atendimento aos acometidos pela Covid-19. O quadro é de gravidade no Estado todo, a necessidade é urgente. Temos a perspectiva, não faltando recursos, de entregarmos entre o dia 15 e 20 a comunidade, mais 60 leitos. E, para isso, é necessária a colaboração do governo do Estado. E solicitamos dele, e espero que consigamos ter 6 milhões de reais para a complementação das obras, que custará, no total, 12 milhões. Essa foi uma conversa muito boa, que ficou ali avado, que, para ele aumentar os leitos clínicos, ele também precisa de alguma coisa do governador, do Estado. E aí nós vamos colocar os nossos técnicos, o secretário de Saúde, como o secretário do município, para ver o que nós podemos, o mais rápido possível, um estar ajudando o outro. E, dessa forma, eu acredito que, rapidamente, a gente vai conseguir melhorar os leitos naquela cidade de Araguaína e região. Então, ficou mais ou menos um acordo nesses parâmetros de colaboração. E os esforços, né, em relação também a médicos, da rede municipal, da rede estadual, para a gente, neste momento, unirmos as forças para cuidar da comunidade de Araguaína. O prefeito de Paraíso, Moisés Avelino, do MDB, também foi recebido por Carlesse. Eles falaram sobre a dificuldade na contratação de mão de obra. Nós continuamos acompanhando os fatos, né, nesse momento difícil da Covid-19. Então, é isso. Nosso boletim de hoje fica por aqui. Você acompanha diariamente toda a cobertura dos dados, as análises de vários especialistas, tudo o que acontece aí no Tocantins com relação à pandemia. Ó, não se esqueça do uso do álcool gel, não se esqueça de todas as medidas de segurança. Se sair, use máscara e proteja a sua família. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho